Que laço maravilhoso! Solte as fitas! Faça laranjas de plasticina de ar. Adicione folhas. Adicione folhas. Essa bolsa é perfeita pra recolher laranjas. Gostoso! Mamãe Long Legs estava andando pelo mercado. Tantas frutas frescas! É disso que eu preciso. Vou pegar algumas laranjas. Mamãe está com uma sacola cheia. Mas de repente, ela tropeçou numa pedra. Que azor! Uma laranja rolou até os pés de um estranho. Senhorita, deixe-me ajudá-la. É uma faísca. O sentimento é recíproco. Isso deve ser o destino. As calças são feitas de tecido azul. Separe os moldes. Costure as bordas. E um colete. Mas onde estão os braços? Anexe o fio. Cubra com balões. Passa mãos grandes de massinha de modelar. Desenhe um novo rosto. E um cabelo combinando. Destaque o look. Um bigode. Esse cara é um sonho realizado. Papai Long Legs tem muitas opções. Pra onde eu devo ir? Senhor, vem até a minha barbearia. Ah, eu sou a favor. E eles entraram no salão. Uau, que cadeira confortável. Tudo para os seus clientes favoritos. Senhor, vamos experimentar este bigode. Hum, hum. Hum, não. Oh. Já sei. Ótima forma. Perfeito. Dá uma olhada. Uau. Eu pareço um cavaleiro. É hora de um encontro. Tenha um bom encontro, senhor. Até a próxima. Vamos pegar um papelão. Adicione círculos brilhantes. Todas as cores estão acesas. Perfeito pra Twister. Fixe a seta. Ela vai nos mostrar as cores que a gente precisa pisar. Uau. Temos uma caixa. Monte o jogo. Adicione etiqueta. Twister é um jogo maravilhoso pra se jogar juntos. Papai Long Legs convidou uma mãe pra um piquenique. Uau. Ai, que romântico. Eles tiveram uma boa conversa e gostaram muito da comida. Uh, eu quase esqueci. Eu trouxe Twister comigo. Uau. Ótima ideia. Eu sou ótima nesse jogo. E eles começaram a jogar. Enquanto um gira a seta, o outro pisa numa cor. Nesse jogo fica cada vez mais difícil a cada movimento. Eles mal conseguem ficar de pé. Ai, eu tô caindo. Hahaha. Ótimo jogo. Seus longos braços se entrelaçaram. Que fofo. Podemos usar uma colher de plástico pra fazer um berço. Remova a alça. Forme as laterais. Peça ajuda aos seus pais. Faça os furos. Prenda o elástico. O bebê vai adorar esse acento macio. Adicione almofadas. Uma viseira vai proteger do sol. Agora o bebê pode viajar em segurança graças a esse porta-bebês. Papai Longleg está muito animado. O bebê deles vai nascer hoje. Bem, família? Digam olá ao seu bebê. Mãe, ele é tão doce. Nosso bebezinho. Um pequeno pacote cheio de alegria. A enfermeira colocou o bebê no porta-bebê. Obrigado. Definitivamente vamos precisar disso. Agora eles podem ir pra casa. Tchau. Um conversível de luxo parou. Os jovens pais sentaram-se com o bebê. Vamos pra casa em segurança. Essa boneca se transformou em Luna. Apague o rosto antigo. Desenhe olhos castanhos. Adicione cabelos dourados. Experimente um vestido amarelo. Braços longos, assim como os dos pais. Enrola em bolinhas. Nas extremidades, haverão punhas azuis. Sapatos brilhantes completaram o look. Que linda. Mamãe e papai estão tão felizes. Eles amam sua família. Essa bebê não vai deixar você ficar entediado. Quem está aí? Talvez nós tenhamos imaginado. A pequena brincalhona se escondeu atrás do sofá. Olha só quem está nos pregando uma peça. Sim, funcionou. Finança da vitória. A bebê quer brincar. Pais atenciosos farão companhia a ela. Que família perfeita. Que fofo. Corte a faixa de cabelo. Costure uma figura de rugi-wugi de pele artificial. Sorriso cheio de dentes e olhos fofos. E um osso de cetim. O baby rugi-wugi é o favorito de Luna. Stacy, você conhece meu amigo? Não, me mostra. Ele é tão legal. Ai, eu não acredito em você. Olha quem está aqui. Rugi-wugi. Uau. E eu quero também. E elas começaram a puxar o brinquedo em diferentes direções. Os braços foram arrancados. Eu sinto muitíssimo, desculpa. Meu bebê. A menina ficou muito chateada. A mamãe vem em seu socorro. Olha, querida. Agora a Hug tem os mesmos braços longos que nós. Uau. Uau. Eu gosto ainda mais dele agora. As amigas aprenderam a compartilhar. Desenhe alguns círculos em uma folha de papelão. Corte uma tiara com franjas. Cole uma pinhata. Desenhe um pequeno buraco. Chuva brilhante. Uau. Tão brilhante. Encha uma pinhata com ela. Decore com franja. Olhos e um sorriso. Anexe um laço. Na prece se vai. É o aniversário de Luna. Todos os amigos dela vieram comemorar. Mamãe e papai fizeram o seu melhor na decoração. Há um verdadeiro balanço. As crianças riem alto, dançam e se divertem. É hora de comer alguns doces. Os bebês comiam uma barra de chocolate inteira. E agora a principal surpresa. Ah, ótimo. Papai pendurou uma pinhata na árvore. Mas para uma bebê com braços longos, isso não é nenhum problema. Ela estalou o rosto sorridente facilmente. Choveu confete nas meninas. Que brilhante. A festa foi incrível. Lápis alinhados. Corte as partes superiores. Afie. Um conjunto completo de mini lápis. Coloque os materiais em uma caixa. Essa jovem artista será feliz. A menina estava brincando em seu quarto. Olha só quem veio visitar. Ah, vamos brincar. Presente primeiro. Uau, eu queria desenhar há muito tempo. Você pode posar para mim? Tio Hug estava sentado no sofá. E Luna começou a desenhar. Nossa, parece com ele. E aqui, olha só. Bom trabalho. Ela adora desenhar. Há desenhos suficientes para cobrir toda a parede. Agora a Luna tem uma mini galeria pessoal. O Tio Hug fez um presente perfeito. Recorte peças para o armário. Nossa moldura está pronta. Capa com estampa de polka. As portas são articuladas. Esse armário tem muitos adesivos. Um armário espaçoso para manter uma casa em ordem. Na bebê está descansando em seu brinquedo favorito. Querido, você pode cuidar de Luna? Em breve estarei de volta. É claro. Bom, quem está pronta para brincar? Ahá, vamos nos divertir. De repente, o papai ouviu os passos da mamãe. Ela está de volta. Desconta todos os brinquedos no armário. Sim, toca aqui. Conseguimos. Como foi o dia de vocês? Eu tive que voltar. Esqueci minha bolsa aqui. Não, no armário não. Mãe, não. Todos os brinquedos caíram em cima de Mamãe Long Legs. Eu posso explicar. Eu sabia. Você não tem esperança mesmo.